Do fundo do meu coração, eu queria agradecer a você que tá chegando no meu canal E até poderia te dar um champanhe Mas se você se inscrever e deixar o like Eu posso engravidar a sua mãe Vai ser a live do arreagidor de música Aí não tem condição não, mano E aí, seus mitos, mais um vídeo dando um cu aqui pra vocês Fala, seus mitos, eu tenho clipes na voz O melhorzinho do momento, trazendo o melhor dos clipes pra vocês Já chega deixando aquele likezão E tropinha, se você ainda não conhece o mito, já se inscreve E é isso aí, seus mitos, vamos pro vídeo que o clipe tá insano Que isso? Falamos juntos, você viu? Olha a penha aqui, é a penha, olha a penha aqui, meu tropa Ih, nós já der o bom ali já, o Jota der o boquinha O que é isso, o Jota? Você tá meio violando É, tá meio com um delayzinho aqui, produção de abasília, coisa linda Toma, logo aí É o Jota der o terror, rapaz, que jump shot gostosinho O terror já elimina É o jump shot do terror, né Bastardos começando literalmente com o pé esquerdo Com o marco eliminado B Maria, B4 Quem tá gostando é o Moreno Só vou sair o time do jogo ruim O Moreno já deve estar pensando nisso Eita Eita Ave Maria Ave Maria, Lúcia da Meira Terça Que é isso, velho? Que é isso, meu mano? Plataforma Pronto E nós, não droga de não nós? Caralho, muito tempo Que é isso, velho? Mário, o terror já tá aí já? Estava lá em Brasília? Olha, ó, ó Essa rotação aqui é estranha, hein, meu amigo Toma aí, a tropa Receba, desgraça Eu estava em Brasília Em Brasília Do nada, do nada Já tá em Skylord Toma aí, receba, receba Toma, seja finalizada aí Pelas mulheres aí, otário Tá aí com o meu rápido terror Vai, otário Tão chegando Os amarelinhos Voam a tropa Vindo pra cima deles E, ó A trocação aí Ficou a Black E a tropa tá aproveitando disso Pra chegar agora Olha o Kaique É isso, vamos lá Vantagem no mérito Tem jogador no chão Por enquanto As meninas estão na trocação É um 4x3 A vantagem é da tropa Corre, corre Eita, eita Eita, eita Estava as três juntinhas Abriu uma granada, nego Toma, Kaique Vai, finaliza Finaliza, Kaique Finaliza Ela vai ter finalizado Toma, dantizada Foi pra um lado Foi pro outro Dantes Vai, olhou Seu inimigo Muita bala Não acerta nenhuma É o Dantes Pinadeira Tomou bala Não O movimentudo Muita bala no peito Derruba o primeiro Dantes Olhou Finalizou Caiu o Rikon Meu Deus O que vai acontecer Olhou Observou Pax do outro lado Caído Vamos Não, mentira O Rikon Que tá caído ali Pax já foi Mano, o Dantes Gastou 20 balas De 12 nova Pra poder derrubar o cara Mano, 20 A lenda É, tripou o kill Complex Jogando aqui Palozão Primeira granadinha Consegue Ralfar dois Derruba o primeiro complex Complex derrubou Meu Deus Meu Senhor Amado Jesus Caiu um dos nossos Já? Não, caiu ninguém Não Vai pra um lado Vai pro outro Observou Lá vai Mito Mito ruchadão Derrubou o primeiro Já era Toma Quatro kills Muito fácil Só o complexo no chão Muito gelo Subiu gelo pra um lado Gelo pro outro Mito gastou um milhão de gelo Amém Quatro killzinhos pra nós Dança lá embaixo Fudido Vai estar morrendo Com a live que tá em cima Com a live que tá em cima do morro E a chinela cantando aqui De Dragões e Medellín Sabucão Bora lá Bora lá Bravo Na telinha charada Leozé Irônico Vão trabalhando com calma Olá Sali O Dragões vem com três abates Irônico Tem irônico charada Esses nomes são sensacionais Ou pelo menos pegar ali um top 6 Nesse jogo Já que a gente tem top 8 agora Sabucão Um killzinho pra Medellín Cansado ali Olha, ó Já mudaram Ó, botaram o da bala aqui Não, o da bala já jogava, né? Botaram o Sniper aqui já, hein? No time da Medellín, hein? Dos caras que jogam 4x4, hein? Irônico já caiu ali pro complexo Complexo sentou a desgraça nele Cinco kill na nossa mão Que nós somos os melhores Ah, são confortáveis Tamo Nós somos confortáveis, mano Vai pegar Medellín, Dragões Todo mundo correndo pra safe E quem tá se dando bem também, cabelão Lá no alto, ali na safe à direita MSE Vem de tranco Lá Sali foi pra cara do caralho Quem aqui? A Penha A Penha também tá Três killzinho pra Penha Brincadeira, o chinelo vai cantar agora Toma, toma, toma Toma, receba Dantezinho Pegando só os kills de cima Toma, derrubou mais um Toma, quebra mais um Receba, filho de rapariga Izinho Izinho vai morrer pro morro agora Oxi, oxi Ah, não tá Pra você que tá vindo pra cima da VK A live tá ali do ladinho NSE NSE também O Purple Battle Em ação, cabelão Battle Royale Aí você se arrombou, enterrou Aí você se arrombou, enterrou Olha só Enquanto isso Trocação pesada lá E dragões sendo iluminados Olha o Fallen É, por só falar A Dólas leva melhor mais um Uma trocação que a Dólas leva melhor, hein Guizinho Três abaixo pra ele Nós matamos mais gente Não sei não Esse Guizinho é um fila da puta, mano É o Guizinho, mano A lenda, mano Olha esse Guizinho, mano Vai Guizinho Vai morrer, Guizinho Se arrombou, Guizinho Se arrombou Como é que deixa o cara Ruxar no Guizinho desse jeito, meu mano E o cara foi pra casa do caralho Fallen fudido também Se fudiu também É, nós é boiador Toma Toma Toma, aí Segura o Leozinho É, é, é Nós é os melhor Nós é os melhor Nós é os melhor Tá Doze kill Boia Com o pé direito Só time ruim jogando aí, meu mano Gordinho, gostosinho Doze abaixo Cabelão Já tem Medellín contra o Imperial Só é boiador É, mano Imperial aqui já levando a menina Morrendo de novo já Medellín, mano Ai, que pedrada E Medellín já tem da bala também no chão Cabelão Ai, ai Passar a borracha Na primeira partida Nessa segunda Já começa daquele jeito É, Medellín Eu acho que funciona É igual carro álcool Vocês são o Pio Caralho Como assim, mano? Um Pio? Mas vamos esperar pra ver Porque tudo pode acontecer agora Bora lá É isso Lá vai Medellín Dá um skill ali Imperial Imperial e Medellín Gosta de dar um skill Muito kill de um lado Kill de outro A Imperial tava ganhando Já se arrombou toda Meu Deus, meu mano A Imperial tava ganhando Já se arrombou toda lá Não tem mais um É só o Osh De novo Ai O Osh Não, aí não E quando eu pensei que o nome do Osh Era DST, mano Falei, caralho Doença sexualmente transmissível, mano Aí eu perguntei Um dia sério E ele na cara Eu perguntei Por que seu nome é Doença sexualmente transmissível? Aí ele falou Não é Osh Eu falei Ah, tá Entendi De novo eu? De novo eu? Imperial deve tá maluca agora, cabelão Meu Deus do céu Era um 4x3 Vantagem numérica deles Cair desse jeito Deve ser um prejuízo danado Haja resiliência pra trabalhar aí, viu, cabelão? Você arrombou todo Mas que pra finalizar A Imperial não gosta de dar 4 kills, não, menino Pronto Botão aí de se inscrever Botãozinho aí do sininho pra você receber todas as notificações Todas as notificações Toma, Leosex Recebeu É, e é, dragões e hênias É, granadinha Estragando, irônico, brabo Todo mundo Charada no Charada tá nas coxinhas ali, hein Derruba Depois botar banal Tá no chão Tá no chão Derrubaram foi 2 já Derrubaram foi 2 e o negão Quente demais Segura, rapaz Que isso? Que isso, meu menino Flup Flup Que isso, Flup Ó aqui o Guizinho aqui, ó Guizinho vai levar 4 nessa trocação ali Rikon Rikon Heltinha flanqueado na esquerda Fala, hein Guizinho Dantes Rikon Rikon no suporte, hein Fala já foi pra casa do caralho Eu acho que voltou a granada do Fale ali, Sabucão Daí ele, ó Não sei não Se confirmar vai comer Ixi, rapaz Cabelão e Cepé Cê entra faz o P Guizinho do ladinho Eita, eita Guizinho Se arrombou Eita Guizinho Guizinho Poxa, que isso aí Entendi foi lá Quem caiu ali Caldo 2 Esse já era Foi pra casa do caralho Segue no chão Rikon e Dante A procura de um milagre Porque a faz o P Cabelão, cabelão Vem pressão pra cima deles E a live vai E olha o Bastardi chegando Eita Olha o Bastardi que caiu cedo Que quase Que não pontuou na primeira partida Agora chega na segunda Olha o Shots, ó Querem pegar só o resto A sobra Eita Shots Levou foi dois logo Ave Maria Pra começar com o pé direito Vai garantir a bate Não tem o que fazer A live só acompanha de camarote Porque não tem como Se embora, se embora Rikon Ih, rapaz, ó A virada da live Que tá tomando o prejuízo Tava na vantagem Vai caindo Ô, meu Deus do céu Mano, a Apen vai sair viva ainda Será, mano? Meninão corajoso Mandar Poxa, a tropa chegando Tá que porra Isso é bagunça Virou bagunça, porra Que tanto de pessoas é essa aí, meu mano? E a live A live só tem mais um jogador Meu Deus do céu Segura na mão de Deus Ele tá quietinho Não quer guerra com ninguém, Samucão Mas não tem como não Será? Tem cara na direita Vai ser arrombada antes Pra mim só sai uma equipe viva daqui, meu cabelão É, os caras metem na surubona No meio da desgraça ali, meu mano Não, ele fica tranquilo ali, Samucão Chega um time Morre um time Parece outro time Marco se arrombou Marco se arrombou Caiu Vai dança Vai mobile Já arrombou o mobile Se arrombou todo Ele se arrombou todo, mano Se arrombou Tomou capo e caiu Caique consegue levar o melhor pra cima dele Vem Caique pra confirmar o seu segundo abate Um bom posicionamento Chate tomando muito dano A tropa vai jogando muito bem nessa ofensiva E pelo jeito Bastardo já até aplica o Vasari Porque... Mano, olha o Dillon Tá, viado Domina o quê? A tropa chegou e pegou só o resto, mano Tinha dois de cada time A tropa chegou Igual uns botecos É banho de vagabundo Ladrão de kill, rapaz O problema é que ele pode ser engolido Agora pela tropa Vamos lá, vamos lá Toma, vai sair Toma aí logo aí Botou a granada no cu dele, mano Botaram a granada no canega do Dillon Vamos ver se vai fluir essa trocação agora O Darkzinho já foi explotado E já foi eliminado Top 7 aí pra Bastardos agora E agora fica aí na SE contra a tropa A memória, Sics Aí que é do Sics O Sics derrubou esse cara, foi não? Tá ali do lado Enfim, cabelão A tropa tá ali do lado Já tem gelo Sics de carapina Fica olhando, cabelão Toma Ah, mano Vai tomar no rabo, velho Bicho doente, mano Já era Olha, se arrombaram, se arrombaram Se arrombaram, se arrombaram Se arrombaram É a menina da Black Respeita as meninas, pô Respeita minhas meninas aí, é Tá ali em cima Não quer participar da trocação Mas sabe o que tá acontecendo aqui no final Vamos ver se pega o finalzinho É isso aí, cabelão O que é? Curioso da... A Dólares, onde tá a Dólares? Uma pergunta, a Dólares Se não me engano Onde é que tá a Dólares? Eita, pô Pulou na granada A senhora matou no peito E tropa top 6 Eu falo uma pontuação boa pra eles Olha, rapaz Olha o Gost, rapaz Bora, bora Gost, bora Gost Vai, Terru Boa, Terru Lança granada Toma Receba Ó, ó, deitou o Destrói Ó, Destrói dormindo Dorme aí, filha Dorme aí, filha da puta O Destrói deitadinho É dormir no meio da jogatina, minha tropa Aí não tem condição, não As meninas da Black ali, ó Vai dar um bui agora Tô torcendo as meninas da Black É, boa, boa As meninas da Black É isso aí Tô torcendo pra elas Bora, meninas da Black Chega ali do lado A Caio foi duas já da Black Já morreu todo mundo da Black Já morreu todo mundo da Black Complex trabalhando Terror Caio Ah, que caiu Ah, tá aqui Todo mundo morrendo, Caio Toma, é Toma na cara É isso aí É isso aí É a perda da Black Ele é o último sobrevivente De novo Nós é boiadeiro, porra Nós é boiadeiro, meu mano Toma, receba aí Tô torcendo as mulheres Caiu uma já Toma, Ave Maria Toma, receba Receba também Receba de um lado A Maria, 30 gelo pra salvar o homem Olha isso 4 kills Tá bom, nós pega mestre, mano Dando boiá Toma, Caio Derrubaram um deles Só tem mais uma da Black Um abraço Top 12 pra elas E cabelão Pra quem precisa pontuar A equipe da Black Fica aí numa situação Extremamente delicada Já tá na penúltima colocação Da tabela geral Hoje são 3 partidas Praticamente Ali Poucos pontos Agora começa a zerar Termina zerada Essa terceira queda Cabelão, vou falar pra você É foda, minha troca Tá complicada A situação da Black Mas quem tá num dia Bom demais É a NS Olha o ligeirinho Duas primeiras partidas Muito boas Já começa muito bem Fazendo squad wipe Esse começo de partida Vamos ver se vai continuar Mantendo esse padrão Pra hoje Lembrando que Vai ajudar demais A NS A se estabelecer melhor Na tabela Já tava razoavelmente BNSE Depois da transmissão De hoje Possivelmente pode vir Mais forte Olha só Dá bala caindo agora Na trocação contra a bola Vem ali o suporte do Mask Já arrombou já Medellín Marcando eles na ponte Essa marcação Já deu polêmica É mesmo Tá tendo esse nó De marcação Aí né Olha o sigo Já tô arrombado ali Atravessando a ponte E cabelão Claramente Marcação da Medellín Ali novamente Marcação deles Não tem jeito Sabucão E agora E o Caio Se pulou Oxi E agora Não tem Não tem 10 de dano Ali pra poder Ficar o jogador Caiu Morreu mesmo Sem dar nem piedade Aí você me fez 10 de dano E pulou Caralho Mas é verdade mesmo Não tem não Ele tava com vida full Não tava não Ele tava com vida full Não fica com 10 tropas Mesmo você caindo Do céu Entendi não Entendi não Olha lá Por que tá voltando Essa desgraça Tá voltando pra ver Deixa eu ver aqui Ah ele tava com 187 Porra Ele tava com 187 Aqui ó Vai caindo aí Meu filho Vai caindo aí É o complexo Já derrubou o poteito ali Bota nós lá Que nós tá trocando Muito tiro Nós é louco Poxa E a pen chegou Do nada Contra STZ Rapaz Lembrei Ah não É de outro lugar já Toma Guizinho Vai de bocão Filha da puta Estronguinho estragando tudo Foi pra cima É isso Pega as estronguinho Vai se curando Ah faz o pete Tá de volta ainda Estronguinho Toma Estronguinho Receba também Aí eu nunca Mano Nunca tinha jogado pingue-pongue Mano Nunca 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 Aí o Serão falou bem assim O Serão falou bem assim Ah os desses Você me tirou Você nunca jogou pingue-pongue Rapaz Falei não Nunca joguei não Ele Ah você me tirou Nunca jogou Falei não Eu sou o melhor do mundo Rapaz Em jogos Nossa Aí não Vai dar o que falar É a tropa Eita 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 Caraca o Edizão O Edizão não me respeita Ave Maria Leozinho 30 capas Ave Maria Vai cair Mito Vai cair Mito Filha da puta Toma capa áudio Agora cai O Johnny tá no gás Já sabe que tá ali Já foi exportado E a live cai Agora top 10 Cabelão Vai caindo Equipe por equipe E não tem jeito Meu camarada Johnny Meu nome não é Johnny Cara Nós tá Mano Nós tá É bom 4 quilos já 4 quilos pra nós Nós tá bom Nós tá bom Ai Flupy Ai Flupy Toma Amassando Amassa aí Vila da puta Rapaz O P ganhou Ganhou o campo Da tropa Parabéns O time da faz O P Você é louco Os caras amassando Muito Voltaram 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 de novo O Zão voltou De novo Top 2 Primeira partida Jogando muito bem Top 2 Com 200 Parabéns Meus meninos Da faz o P Voltaram Jogando muito Toma Se arrombou Fábio Agora é granada Fábio Toma a granada Fábio O terror Querendo matar Aí vai cair Não menino Vai cair Você vai cair Irônio Ah Irônio Você se arrombou Olá Alguém deu um Na cara do Sniper Ali menino É receba aí Nós é louco Joga o caralho Toma aí Joga aí Joga Fui com ele É o último sobre 20 Ele falou Já acertei uma Tá se rilando E por enquanto Dólares No dia de hoje Bora complexo Como o rabo dele Acertou Vai ganhar Granadinha Eterna O mito Vai subir Com o double vector Vamos ver O que que ele Aproveita Ave Maria 8 kills Na mão da lenda Menino Rapaz Nós estamos jogando Muito hoje Hoje nós estamos jogando Demais Hoje É louco Não Aí agora Não tem que acontecer Não Não Mata não Boa Boa É isso aí Salva o menino Salva o meu menino Toma Granada Receba Receba mais granada Não Toma Receba Receba a granadinha Do satanás 10 abates E agora teremos 10 abates Nós é louco É mano Abastado O complexo Você se arrombou tudo O tanto que o complexo Estava aberto também O cão chupando manga Tá O menino Tá um lado O menino Tá empolgado Tá jogando muito Garso fechando Começa a incomodar E agora Dólares Vem por tudo Nada Se suporte Foi pra cima O gostou O dano O complexo Enfim Iniminado Igor Derrubou O x2 MS Já era Já era Já era O leozinho vai levar os 4 agora O leozinho Um abraço Terror Tá bom Tá bom Quarto lugar 10 kills Tá bom Jogaram muito Caralho É mesmo 10 kills Pra Dolas 8 kills Pra Medellin E 13 Ou é 14 kills Pra Pra Netshoes 15 kills Pra Netshoes Só eles mataram Viado Só eles mataram 10, 15 25 Com 8 33 Puta que pariu Que isso Pra botar Pra botar A chinela Pra cantar E aí Deu ruim Demais Caralho Caralho Outro terror Bastardos 4x2 X2 Vai caindo Vai sucumbindo É bastardo A partida Tava no Uma ótima situação Ó a Medellin Ó a Medellin Ó a Medellin Chegando Como os botecos 4x2 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 8x2 Eita Essa arminha é pior Que uma P40 Tá Eu já o potente Já Arrombou Qizinho MVP Campeonato Já garantiu Seu primeiro abate First Blood É da Faz o P É Faz o P Faz o First Blood Começo do jeito Que não poderia ser O Johnny lá Correndo Ai Desolado Sacanagem Que maldade Que você fez comigo É Já era Já era Dois kills já Qizinho Você se arrombou 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 É isso aí Johnny Finaliza logo Johnny Vai se salvar Ô meu Deus Do céu Ô Johnny Cê tem merda Na cabeça Véi Era só Finalizar o cara E correr Mano Ó o doido Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mano Mano Fala pra mim O que que atrapalhou Essa desgraça Esse doente O Dante Vem Preta atenção Vem Pau 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 Derrubou o cara Era só finalizar Olhou Não finalizou Ah beleza Vou finalizar agora Era só finalizar Aí esperou o cara Vim Deu umas balinhas De boteco E correu Correu Parecendo que é atleta Aí do nada Aí do nada Do nada O cara tá ali Pula a cerca ali Pra morrer Olha lá Olha lá Não chegou do lado Nossa Johnny Olha o áudio Lá nas costas Foi exportado É chuva de dano nele O Rickon Vai salvando o Dante O Dante deve tá sangue Nos olhos Ah Acabou as balas Ah tá Entendi Como é que dá pra ver Que acabou as balas Como é que dá pra ver Que acabou as balas Como é que dá pra ver Como é que vocês sabem Que acabou as balas Como é que vocês sabem No slot Tem slot Tem slot Tem slot Que dá pra ver Que acabou as balas Mas faz sentido O que vocês falaram Faz sentido Pode ter a cabra Não ia ser burra Esse ponto Faz sentido Faz sentido Faz sentido Faz sentido Faz sentido Mas eu não sei Eu não sei não Mas achei burrice Mas faz sentido O que vocês estão falando Pode ter acabado Mesmo as balas Mas vocês não sabem De nada Também tá falando aí O Zé vai cair Agora né Tá na busca Vamos ver se vai dar certo Ele é o 4x3 Exato E olha quem tá chegando No minimapa ali ó As duas né Acabou de aparecer a dólar As duas né Dólar Ave Maria Caio todo mundo de uma vez Dois de cada time Três Ave Maria 1x1 Só que tá Dólar Tá roubando Tá roubando Mano Olha só mano Olha que dólar Ladra Da desgraça Dólar É banho de ladrão Nossa É irônico Não mete tchau Valeu irônico Valeu Valeu Ih rapaz Muita bala Oxi Caralho Caralho O gozo se arrombou Tudo O gozo se arrombou O gozo se arrombou Olha o flop Não sei se vale a pena A NSE Ir pra frente Pra buscar a finalização Porque tem gelo Tem tudo Ah não tem condição Não mano Ué Ué Salvou o gozo Ah fodeu mano Ué mano É 8x4 mano Já era Já era É só que o leozinho Foi por causa do caralho Toma aí É isso aí Meu time aí Das mulher Vai Ruxa nas mulher Pra vocês tomarem Desgraça Ruxa nas mulher Pra vocês Vê Vocês tem coragem Vão fazendo a rotação Carinão Segue ali Só na marcação Colt Doutrinando Vamos lá galera Um pra cá E outro pra lá 3x3 Que duelo Cabelão Que gostosinho Vem Ruxa nas mulher Pô Vocês tomar Desgraça Aí Cari Já derrubou um Derrubamos dois Nós é louco Nós é louco Só tem mais um Pega 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 Ah Não vai perder não Contra Colt E é isso Desgraça Jogou Demais Tô na trocação Desgraça Top 9 E aí era a chance Ele levou um 2x1 Que hoje Tá jogando muito bem Jogou muito bem Jogou muito bem Ali A gente Quase deu Quase deu Mas vamos ver agora Porque ó Ih Ó o mito Ele quer Tá tacando uma granada Com a faca na mão Não tem um tempo Rapaz Não tá entendendo nada Eu quase pensei Que ele ia Literalmente Taca a faca Mas não Você ia dar um capa Com a faquinha Não Ainda não A chinelada A chinela Mano Olha O conhecimento Do menino Visão de jogo Né Eita Receba Tomou trilhões Vem pressão Derrubou o primeiro Vem gelo Vem a tropa Também Pra derrubar Elimina Será que garante Ó Bate o abraço Caralho Mano Esse foi tudo Cima de nós Ali Mano Eles foram muito Cima de nós Ali Mano Aí tem como Nós ganhamos Trocação Oito pessoas Contra E a ave maria Darkzin Seu filha da puta Só sobra Doutro e Dantes Pressão da Bastardes E enfim Bastardes Levando a melhor No confronto Aqui Camelão Na primeira Fugatório Eliminado Top 12 Ó Dantes Correndo Igual o demônio Ó Dantes Esse cara Vem doido Ave Maria Amado Que isso O macro Manda Balbalzada No meio Do zói Vai não morrer Só não morrer 3x3 Ó A Medellinha Toda viva Toda viva Sim né Só tinha 3 Trocando lá Eita Ah Aí pediu Pediu muito Aí pediu muito Pediu muito É Quase Falta um pouco Tá de Dumble Alp Mas chuva Nossa senhora Jogador em cima É abastado Chegando Pra botar chinela Pra cantar E esse agora Vai ficar no shield Eu vou Cabelo E E o desespero Caralho Olha o PHX Amassando Pai E o É muito doente Esses caras Minha Quer tino, quer participar dessa cobrança. Enquanto isso, quem quer cobrar é a tropa. Descendo pra participar dessa brincadeira. A tropa quer cobrar de quem? Como é que vai? Já pegando posicionamento dentro da próxima safe, sabe o cara? E aí, fala tudo, meu parceiro. Mano, eu tô... Aí. A tropa pegando só na boa esses filhos do Maé. Olha aí, mano. É bandido, meu mano. Enfim, laçado e cai. Pega um bom top 5. E olha aí, cai. Que cravadinho esse... Bastardos, um do lado do outro. Embora sim. Mandando o tirambaço. O SS cai. E olha o bololo. NSE top 3. Cai, que se arrombou. Mais um pra eles. 4 top 3. E olha, eles estão levando... A Netsu está jogando muito, mano. O Luce é eliminado. O Jota garantiu mais um abate. NSE está bem safadinha. Tá, tá. Não quer participar do caçado não, mas quer pegar os... Ó, eita, desgraça, Shots. Que pixel do Shots agora? Nossa... Pegou um pixel muito bom ali, mano. Nossa, tem como... Gravadinha nesse E. Tropa tem que descer. Hum... Vem... Vem... Ó, ó lá. Voltou a granada, mano. Engata a segunda macro. Toma. Mano, meteu louco aqui, rapaz. Macro é um louco, ele. Ele é doidão. Isso é a gente. Tá delicinha de acompanhar o Dancai. Pegazinho, pegazinho. Ele é doidão, ele, hein? Aêêê, macro X. Não é possível ser NSE, não? NSE top 3. Top... Vai pegar top 2. Vai pegar top 2. E... Vai dar buia. Vai dar buia, Netsu. Vai dar buia. Vai dar buia. Pra pegar o top 2. Mais um pra ele. Vai dar buia, viado. Não tem granada. Vai confirmar o abate. É safe. Eita. É macro contra a Jota. Agora eu quero ver. Que fase. Vem pressão no pezinho. 50 Kp. Aêêê! Caralho, mano. Olha a Netsu jogando pra desgraça, viado. Vai dar buia. Vai dar buia. Ave Maria. O buia veio. Caralho. E a lá, Imperial contra a Black. Vai ter essa bucal. Vai teremos de novo. Vamos lá. De novo. Coisa linda. A JH mandando aquele tirambaço de cima. Por enquanto ninguém cai. Force Blood não é pra ninguém. Force Blood? Olha o meu time aí. Meu time das mulheres aí. Agora sim. Agora vai amassar, porra. E é isso aí, cara. É isso aí. Respeita nós. Respeita nós. É o melhor. Nós é o melhor. Ih, cara. Ele não já caiu também. Vai, Letícia. Amassa, Letícia. Vai, Letícia. Ave Maria, meu irmão. Letícia. Coach caindo. Ah, Black vai sucumbindo um por um. Só tem a Dai. Ai. Que coisa, hein, cabelão. Hoje é um dia pra Black. E ela tá sem loot. É. E ela tá sem loot. Ela que loot. Olha, gente. Sem nada. A gente, olha lá. Sem nada, olha lá. Sem nada, olha lá, mano. Acontece. Top 12 pra Black aí. Muito bom pra empenhar. O que precisava... O dano pega. P.H.X. E a espota. Leozex olha o combo. Sobe o gelinho protetor. O Stronginho derrubou o charada. Vai pra cima. É isso. Agressivando demais. A live. Vem pressão. Vem doutrinação. E agora eu quero ver. O Stronginho. Nossa. Vai levando. Vai mandando a chuva de dano. O Dylan vai pro chão. Sobe o bom gelo protetor. E olha o Lucy ali atrás, cabelão. Pode ser uma bastardz. Chegando o quente do quente. Meu Deus do céu. O jogador do Imperial. Tá descendo o Léo. Toma. Vai tacar ou não? Vai tacar. Pokéball tomou no pé. Vai esquentar. Atacou. E foi. Oh, valeu. Pegou, hein? Pegou, hein? Pegamos, hein? Pegamos, hein? Busca, busca. Bora, bora. Quebra aqui. Quebra logo esse do... Aí, toma aí. Toma, ligeirinho. Pega o mito. Foi pra um lado. Pau, pau. Toma, gelo agachante. Não pode eliminar. Não pode eliminar. Não, gente. Boa, boa. É isso aí. Alguém salva o Complexo, pelo amor de Deus, mano. Eu sou o Complexo, mano. Cadê o último? Maria, GLZ. GLZ já tá lá no bermuda, mano. ...de três jogadores, mas segue no jogo com o último na GLC pra poder contar a história do massacre. Enquanto isso, a gente já vê a trocação pra Câmara aqui com o Tropa. E Bastard já começou. A Chinada tá cantando. E olha só, o Lúcio ali vai mandar granada. Vem granada, Kaique. Foi pra cima, meu querido. Avança. Estreifou. Derrubou. Lúcio já cai. Toma, a gente. Ô, Kaique. Jogando bem demais. A equipe da Bastardos agora tem macro último sobrevivente. Já era a B4. Você vai entrar na minha casa, entrar na minha vida? Não. Deus, né, cara? Ai, mano. É o squad. Ô, velho, agora eu tô... Vou falar pra vocês, mano. Eu tô tomando uns remédios, velho. Na moral, hoje eu tomei um remédio. Era duas e pouco da tarde. Eu dormi, acordei quase 10 horas da noite, bicho. Joga, eu tinha dormido bem, hein. Não chegue, meu Deus do céu. Impressionante o que a NSE tá fazendo hoje, galera. E, ó, posso falar? Já vai encaixar mais um bom resultado, porque eles nem sequer apareceram na partida aí. Tá tranquilinho, né, aquele... Remédio que quebra todos os remédios. E olha só, enquanto isso, a Ciesa aproveitando muito, pegando os abates em cima da STZ. É, e a STZ com uma regularidade... De ponta... De ponta... De ponta... Uma regularidade ruim. É, então... Ó, Bastardos tomou, hein. O macro foi eliminado, top... O quê? Toma, Destrói. Esse é Instaplay, seu filha da puta. O que aí? Vai, Instaplay. Vai, Instaplay. E, garoto... Igor já deita complexo, já leva a melhor pra cima dele. Não é perder trocação pra esses caras, é? Vai cair um abraço, será que sobrevive? Não vai, não. Destrói, caiu de novo o Instaplay, mano. Ih, cabelão... Como é que nós tá aqui? Um ano um dia pra ser apagado dos meninos da STZ, viu? É que vamos esperar pra ver se a STZ... Hum, quem caiu? Caralho, puta, pudeu. Enquanto isso, a gente tá vendo aqui... Duelo dos líderes de hoje, né? NNSE contra Dólas aí já tá pegando fogo. Tem gosto de eliminar, Samucão. Fudeu. Hoje complexo, dois... Fudeu, fudeu. NNSE vem pra coroa um dia espetacular. Leozinho vai pro chão. Só sobra o Mito. E Medellin chegando. É, Mito. Vai ter que levar os quatro agora, hein. Agora vamos ver se se provar. Meu Deus do céu. Meu Mito é foda. Olha o Mito também, já no furgatório lá. É a tropa que tá lá. É a tropa. Deu um salve nele. Foi pro gás. Foi pro tudo ou nada. Nossa! Dólas top 8. O gás. Top 8, meu irmão. Também é o duelo dos recém-acordados. Vênis! Vamos lá, pega assim na tela. Se embora, se embora, a tropa em... Caralho, né? Com o drone entregando a paçoca de todo mundo. O Six já manda o seu cartão de visita. Manda dar bala de volta pro lobby. Será que a Dash vai passar de novo, será? Será, minha tropa? Com meu gelo? É, né? Com meu gelo. Com meu gelo. Se ele bota gelo, ele não morria naquela hora. Ó, dois gelinhos. Ave Maria! Já era. NSC, caralho, mano. É SNSC jogando, mano. Vamos lá! Não tá maçando, tá? Já o ASS, por enquanto, trocando. A tropa não quer nada com ninguém. NSC tá chegando. Guizinho caprichando pra cima de todo mundo lá em cima. Cabelão, cabelão. Rio de Janeiro foi bravo. E ó, Igor cai pra zona elétrica, pro gás. Irônico, mandando o Destroy de volta pro lobby. Rico, leva. Vai agora, faz o pé! Aaaaaaah! Eliminação do mundo numa granada só. Manda três! E NS, enfim. Não pega um top três, mas pega um top seis. Nossa, um homem explosivo também não dá. E o Caio caiu lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, tropa. Ave Maria. Esse X com essa arma, ele é chato, viu, mano? Ele é chato com essa carapina, viu, meu mano? Dilan. Bom, metinai sem fechando daqui a pouco, cabelão. E aí, eu não quero ver, viu? Aí, eu quero ver a chinela, o gás e todo mundo cantando. Top três, dez vivos, faz o pé com três e a tropa pegando um bom resultado agora. Meu Deus do céu. E aquilo, né? Faz o pé ali tranquila. A live deu o bando garantido. É, nós é louco. A live tá estragando a festa da tropa. Faz o pé, tá gostando muito. Mas ainda faz o pé, cabelão. Pra atravessar o rio agora? É, e pra atravessar. Já tem marcação. Aí, se arrombou. Se arrombou, Gila. 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 Se arrombou, não. O Gila tá vivo. Ó o Gila, ó o Gila, mano. Se mata. Rói os dedos. Isso tá pré-aquático, é o homem. Isso tá pré-aquático, é o homem. Isso tá pré-aquático, é o homem. Isso tá pré-aquático, a tropa tá viva. Tenta ali o milagre, fala em um bom posicionamento. Vai pro corre-corre. Não toma dano no gás. E esse gelinho nessas horas é bom, né, cabelão? Tem x1, x1. Vem avançando. É, ele tá achando que ela é ela. Acho que ela é o Mike Phelps. Já era, pegou top 2, tá bom. 4 kills. Ai, mano. Ó o bermuda aí. Agora é bermuda, hein. Olha só. Não é possível. Imperial. Na antena. É o duelo dos desesperados. Vai caindo a... Eita. Mandando aquele capa de... Algui derrubou mais um. Ave Maria e a NTZ. E a NTZ tá fudido, mano. Já sabem que ele tá ali embaixo. São 3Ds da equipe dele no chão. Caralho, mano. E a NTZ só se arrombou. E a NTZ só se arrombou hoje, mano. Não dei nem dois abaixos de média por partida. E top 2. Top 2. Você tá maluco. Dia pra apagar. A NTZ apaga esse dia aí. Se a carapina na mão desse fila da puta já é, né não? Menos de 30 pontos amanhã ou semana que vem. Já é. Já é. Não dá nem pra chegar. Essa performance... Aê, APH. Não tem como, mas vem tropa trocando com a SS. Eita, dam. Meu Deus do céu. Só ficou o Sixx, se arrombaram. Só ficou o Sixx do outro lado. E ele lá de cima. Vai tentar salvar ainda, quer ver? Vai cair. Nossa. Tá, era. Eita, Leuzex, filha da puta. A memória, meu mano. Eita, Leuzex, filha da puta. Eita, Leuzex, filha da puta. Oxi. Ô, cabelão. Diga. Já, já te falo que tem bomba pra soltar. Todo mundo indo pra Croquetals? Olá, G, L, Z. Mas derruba ele, gente. Aí, boa. Aí, ganha essa trocação. Pelo amor de Deus, mano. Ganha essa trocação, por favor, mano. Por favor, mano. Vai, porra. Vai, mais um. Vai, vai. Não, não, mano. Não é esse não, mano. Torci pro cara errado, mano. É, mas vamos ver se vai dar certo aí, hein, Sabucão. É ele sozinho, hein. É, mas acho que ali já salvou, hein. Já salvou o Carinão. E elas, na vantagem, subiu um belo do capa mais baixo. Pelo amor de Deus. Ganha essa trocação, mano. Ganha essa trocação, por favor, mano. Ah, não, mano. O Tagar tá segurando e tá doutrinando o Carinão. Olha aí, ó. Não, mano. Não, mano. Porque ele vai estar dando esse trabalho. Não, mano. Olha o que mesmo. Tá pronto. Ganhando da... Glória, glória. Aleluia. Vencemos. Finaliza, Imperial cai. Pra Black e a Black. Muitos estão aí, pra vocês... Pra serem encerrados. E começar o novo. E escolhas feitas com coração, vontade, interesse. E por aí vai, né, Camilão? Exatamente. É isso aí. Todo sucesso do mundo. O monstro aí, que é aquilo, né? Estamos que vamos. Vai continuar amassando. Vai continuar amassando o quente do quente. MVP da Liga das Américas. É o Tio, né, Vitor? Então desejamos muita sorte, né? E um grande abraço pro Tio Nine aí. Nessa nova caminhada aqui em breve. Em breve. Espero que não demore muito. Ih, meu... Ué, em breve? Já tá assim, já, é? Tinha um tal de lanche em 2001. O que que deu? Anunciou alguma coisa do Tio Nine aí, tropa? Eu não vi anunciando nada não. Anunciou alguma coisa do Tio Nine, não? Ah, tá. Ah, tá. Só anunciou que ele saiu, né? Entendi. Coisa boa. É coisa boa porque o cara já tava certo. já ficaria saindo, né, tropa? Então só anunciou pra não ficar demorando também. O cara ficar ali... Não demora da porra. É mesmo? É 90 e bora lá. Vai que lanche gostosinho. Mas vamos lá. Voltando para o rio gostosinho. Aí o mapa... Não está metendo a desgraça, é? ...dólares e bastaldes com o Dragão chegando pra botar lenha na fogueira, cabelão. É, porque não é de quatro. Pra ficar segurando o cara se o cara não tá mais na organização, porra. Chegando na competição diferenciada. Enquanto isso, as dólares dando muita pressão pra cima da bastaldes, mas tem complexo no chão. É, Darkzinho Imortal vai salvando ali. Dólares segue com os quatro na partida. Dragões, irônico, já na mira do Mito. Já vão chegando no cerco. Vem Granadinha Boa! Eita! Complex cai. Complex eliminado. Enquanto isso, o NSE cai. Olha o top 10. Milagre. Milagre, né? Com o poder, né? Tem um equilíbrio no jogo, né, Sabucão? Não dá. Os caras compraram jogo pra eles, foi? Foi. Fazer isso. Não tem como. Tem pressão. Muitos num bom posicionamento. Tão queridinhos, gostosinhos ali. Dentro. Os ruxa nesses caras logo, meus. Chegamos agora com o Charada Dragão. Nesses botecas aí. Charada Dragões. Irônico, Léo Zex, Brabo. E Brabo já cai. Bastardos. Olha, Bastardos. De longe, Medelinho chegando. Ai, papai! É, a gente não para, Sabucão. Só que tá trabalhando muito bem ali em cima do morro ali na... Na Gualitinha, né? E foi pra cima, Sabucão. É, vamos lá. Trocação do jeito que a gente gosta. É gelo pra tudo contelado. Léo e Gonç, os dois sobreviventes. Analisa logo, porra. Tem jogador no chão. Tão curando o companheiro. Analisou já? Ih, veio o bonde. Olha isso. Que segura isso. O Lúcio, 4, 3, 2, 1. Cara, é porque não finalizou aquilo, cara? Não deu não, mano? Hã? O que acontece nas melhor famílias? Ou não? É isso. Ó, o coach N. O Lúcio tá matando todo mundo jogando solo. Tá vendo? É, eu sou a coach na vida. É. Faz parte, Six jogando solo. Isso vai acabar rápido isso aí, hein? Tomando ali de tudo contelado. Última queda. Mas, Six, vou falar pra você, Medellin chegando a live, descendo. Medellin completa a live também. E quem se dá bem com isso, faz o fake. Tá só esperando. Nossa senhora, Six. Derrubou o sniper, hein? Granadinha funciona. O cover já é feito. Vem outra. Não sei não, hein? Não eliminou não, rapaz. Tem quanto dia? Não, já acabou. Já era. Bate pro da bala. Já era, negão. Top 6. É isso. Vamos esperar pra ver, Medellin. Um posicionamento interessante. Tem ali. Olha o bicho da mira fodida, mano. Esse Lúcio, ele tem a tal da sense mesmo, velho. Não tem que... Se confirmar, bate pra cima do da bala. Já tá impecável. Vamos ver o que que ele afronta. O sniper vai subindo o gelo e vai desfalcar. Medellin, sim, cabelão. A não ser que ele... Olha, ele tá desesperado. Esquivando de tudo. Da bala tá no cover. A Medellin tem que descer inteira. Mas o Gás tá fechando. Faz o PBM posicionado. Já era. Vamos salvar ainda o Q ali, ó. Permite. Vai salvar, cabelão. Vai, deu bom, rapaz. É claro, de bocão. Ah, fica aí, Medellin. Foi dois caras seguidos doente. Mandou um salve. Agora com o Gás. E doendo, doendo demais. É da bala, caiu de novo. Complicou. A live tá com todo mundo. O web tá escura. O web tá escuro? E última da noite, galera. Vamos embora. Vamos embora. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Tá de boa, pô. Simbora. A live derrubando um pra lá, outro pra cá. Sniper no chão. Cai, jogadora, faz o P. Sniper, vamos lá. Dante tá no chão. Mask tomando muito dano. Vamos lá, laçada. Opa! Cai, faz o P. Top 3. Vem a live pro Booyah. Enfim. Só duas. Só cuja roxa. Não tem como. Mask, tudo com você. É o Seiko. 3x1. Já era. Um abraço. O quê? Boa! O quê que é isso? Tem tabelinha pra nós? Tabelinha? Deixa eu ver aqui. Tabela no Insta. Como é que tá essa tabela aqui, mano? Deixa eu ver aqui. Ó, dó, mano. O Tio Nine... Mó lixo, mano. O Tio Nine coisou, mano. Mano, o Tio Nine privou a desgraça, mano. Pô, o público é muito lixo, viu? O Tio Nine tirou a... Ah, 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 ele tirou o... Como é que fala, porra? Ele tirou os comentários, porra. Porque eu tinha um bocado de gente falando merda, tá ligado? Ó o lixo, esses caras, viado. Deixa eu ver aqui. Ó, faz o P tá em primeiro, com 377 pontos. Aí vem a... NSE, né? Netshoes com 299. Depois vem a Dolors, 296. Depois vem a Live, depois a B4. Aí o time que tá lá embaixo é a... A K9, que vai passar aqui, porque a K9 tem 18 quedas só. Astronautas. Black, cara. O time que tá pior aqui é o da NTZ, viado. Ele já tem 18 quedas já e tá em décimo... Décimo sétimo. Décimo... Falei certo agora, Dolor? Acho que eu falei, né? Décimo sétimo, né? Aí vem a Black ali depois. A Red. A Red. A Red. A Red. Vídeo da Los Grandes. Tem vídeo bom.